Pra que Nelson quer curtir o seu futebol, ainda mais que no último episódio ele foi eleito o The Best, o melhor jogador do futebol europeu. E o Real Madrid tá aproveitando as sequências de vitórias que inclusive na última foi decidida com o gol do moleque. Ele tá melhorando, tá avançando e hoje promete muito mais. Começamos aí já com o nosso calendário, temos Atlético Bilbao, temos o Mirales, temos alguns jogos da La Liga. Depois desses dois temos o Hertha Berlin e olha só o que tem, clássico de Madrid. Quem assistiu o último episódio tá ligado que a gente tá tentando ser também um cara que atue pela posição de meia de ligação pra jogar mais centralizado e poder ter a opção de ter Rodrigo e Vini Júnior juntos pra formar um trio aí que seria sensacional. Enquanto isso não rola, a gente segue jogando na posição de ponta direita. E ó, eu quero jogar onde tá o Modric, pra justamente poder ter Rodrigo de um lado e Vini de outro. O Ancelotti tá tão malucão que ele não tá jogando com centroavante e por isso tá nessa formação doida. E senhoras e senhores, então bora pro primeiro jogo, dá uma ligada que tem VAR nessa partida. O VAR tá de olho no lance. E se você tá curtindo e quer realmente ter o melhor patch da atualidade pra jogar nos seus pés, caso você não tenha o patch, fique tranquilo, ele tá de brinde no momento que eu tô gravando. É uma promoção lá do Goals Patch. Então ó, se liga no link da descrição, o primeiro link tem uma lista grandona com os melhores patches, option files e jogos da atualidade pra você se divertir pra caramba sempre com o jogo de futebol mais atualizado possível. Se liga também ó, inscreva, ativa o sininho, deixa o like, me siga no Instagram e vamos que vamos pra cima pra mais um vídeosaço do Krakenel. Aí já tem jogado, o Krakenel já passa aqui pela ponta. Vamos ver qual é da marcação. Tentou ir pra cima, mas comeu mosca hein Krakenel. Comeu uma mosquinha daquelas. Bora time, o Malvadeza tá chegando ali, o Krakenel já encosta. Ah Vini, pelo amor de Deus, me ajuda aí, cruza uma bola pra gente meter uma bicicleta. Krakenel pressionando ó, valeu a vontade. Valeu nada, eu custei mano, eu corri pra caramba pra desarmar o maluco e dar a bola no pé do outro. Ah difícil. Sapequinha, anel no domínio. Vai meu garoto, tem marcação chegando, ele vai rente a linha lateral. Esticou ela e tá de boa. Esticou ela, já passa, já pede, só rola. Vamos no capricho, prepara. Falta, falta. Tem jogada, vem no esquema, passaram ali. O Kraken tá de boa, tá suave. Hum, olha só essa canetinha de costa véi. Tu imagina se passasse. Tem bola, Vini Júnior deixou passar o Krakenel. Krakenel, daquela bordoada malvada. Mas ela não, ela não vai pro gol. Não sei se o Vini fez por querer ou se de repente ele furou, né. Aparentemente ele não conseguiu realmente dominar. Mas vai vir bola na baguncinha. Já me deram a abraçadeira de novo, hein. Krakenel não é o capitão principal, né. Sempre que o principal sai a gente tem a chance. Vai moleque, segue o lance, segue o lance. Bate a área e ele deu falta, velho. Ah, deu falta pra gente, desculpa. Foi mal aí, juizão. Eu achei que ele tinha dado falta do Krakenel. Sapequinha, né, na batida, rapaziada. Deixaram o moleque ir pro gol, hein. Capricha, garoto. Catinha. Só bola na rede. É gol do Real Madrid. A primeira cobrança de falta, o primeiro gol. Sensacional. Cara, 100% aí em cobranças de falta então, hein. Mostrando todo o seu talento, todo o seu recurso. Metralha. Bota a bola na rede. Três jogos seguidos, hein. Moleque tá marcando nos três últimos. Só vamos. Só vamos. Bota pra correr. Botou pra correr. Ah, não tava. Não dá. Deixa passar a bandeirinha. Deixa passar, mano. Pézinho do Krakenel à frente. Modric. Trabalhou essa. Tem ali o Rodrigo. O raio toca de ladinho. Bola à frente agora no Kraken. Vai pra cima deles, Kraken. Vai pra cima deles, Kraken. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu tô bem idiota com esse corte também, né. Eu tô vendo que o cara tá ali. Mas fim de papo. Moleque decidiu de novo. E a gente vence mais uma. Terceira seguida também na La Liga. Baguncinha, baguncinha, hein. Vou ser sincero com vocês. Vamos encarando. O Mirandes é um dos candidatos ao rebaixamento da La Liga. O jogo é no novo Santiago Bernabeu. Tá bonitão. Tá maneiro demais. Olha só essa cena. Isso aqui é no Google's Pet, mano. Link na descrição. E agora a gente tem mais do que obrigação de vencer. E vencer muito bem esse jogo, hein. Todo respeito ao adversário. Mas jogar com a nossa torcida. Nesse estádio bonitão. A gente tem obrigação de ganhar e ganhar de boa. Vamos lá, ó. Já começa. Krakenel já dispara. Nossa, mas aí complica, né. A gente corre pro cara fazer um passe desse. Sapecanel. Vamos, garoto. Isso, mano. Vai, vai. Ai, que passe. Opa. Erraram a saída ali, hein. Aí a gente só agradece. Tem inversão na ponta esquerda. Moleque Neo na área. Bola pro Vinícius Júnior. Tentou o voleio ali. Pegou de canela. Trabalha, time. Trabalha ela. O Kraken chega. Pede essa. Vai, 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 vai. Vai, nada. Lá no espaço. Agora, Kraken. Só espera. Só gira. Tenta abrir espaço. Marcação tá em cima. Olha o Kraken ajeitando. Limpou. Bateu. Travado. Sobra mais uma. Ainda com o Real Madrid. É pressão. É blitz. Time de branco vai martelando de vermelho. Aqui o Kraken. Ajeitou. Olhou. Bateu. Mascado. Vai, time. Bora meter. Marcha. Tem malvadeza passando. Tem jogada por ali, por aqui. E o Kraken vem. O Kraken vem. Recebe essa. Agora, Krakenel. Tudo errado. Disparou ali na canhota, hein. Tá a galera toda na grande área. O que que tu vai fazer, irmão? O que que tu vai fazer? Tocou lá pra trás. Aí. Boa. Vai, vai na bola, Camavinga. Ô, Camavinga. Ô, Camavinga. Por que que tu não põe na bola, cara? Cobrando essa curtinha. Já vem o Real. O Sapeca. Anel pede essa. Só rola. Camavinga. Agora, Camavinga. Bota na rede. Krakenel. É gol do Real Madrid. Do Real Madrid. Na jogada envolvente ali, ó. O toquezinho pra trás. Mas o tapinha de qualidade não é força. Dali, irmão. Ali é jeito. E abre o espaço. Eles não marcaram. Krakenel. Chegou no talo. Na hora. Na hora do chute. Um, mano. Um toquezinho de leve ali. Perdeu o nosso equilíbrio. Tá acabando o jogo, molecada. Vamos lá buscar mais um ataque, hein. Capricha nessa. Vai dar mais um ataque pro Real. Só bora. Só bora. Perderam ali. E de novo, hein, mano. Vamos vencendo mais um jogo por 1x0. Mais um jogo decidido por Krakenel. O cara realmente tá começando a desandar nesse time. A ser o diferencial desse elenco. Aí, ó. Mais uma vez o Kraken do jogo também. E chegamos no bolo. Empatamos aí com o Barcelona em número de pontos. E contra o Vila Real. É o Vila Real B, cara. Olha só que incrível. O Vila Real B subiu pra primeira divisão e tá em segundo. O Vila Real original tá lá em décimo quarto. O que o futebol fez aí nesses anos. Vamos lá então, hein, manos. Agora é pra bicho pegar. Segunda rodada aí do campeonato... Aliás, da Champions League. A gente venceu na estreia. E vamos tentar vencer agora o Hertha Berlin. Aí o Kraken dominando. Partindo pra cima. Vamos lá, Kraken. Tomou uma trombada. Mostrou vontade, hein. Já passa. Botou pra correr ali. O Kraken na linha de fundo. O cruzamento pro... Vini, malvadeza. Boa chegada. Já tem jogada. Já tem o Kraken no facão. Não, pra mim não. Tava impedido. Nem vai, Kraken. Nem vai. Olha a bola. Caraca, não foi gol. Eu jurava que era rede. Romina, moleque. Vai pra cima dos malucos. Opa. Não quebrou as pernas do Kraken. O juiz não deu nada. Seguiu, hein. Seguiu com a gente. Já passa. Agora. Prepara o canudo. Mas, zagueiro danado. Vai vindo e deixou pro Kraken. Krakenel. Ficou fácil. Ficou fácil. É gol do Real Madrid. Dele. Krakenel. Do Real Madrid. Cara, vacilo da defesa. O Vini desarmou. Depois ficou aberto. O cara foi dar um chutão. Ficou com medo de fazer pênalti no Krakenel, né. Aí ele encolheu o pé de novo. Mas já era. A gente bota a bola na rede. Mais um jogo seguido marcando. Impressionante, hein, vai. A gente só não marcou nos dois primeiros jogos pelo Real. Depois, tudo gol, gol, gol e gol. Se a Pé Canel ganhar essa. Vamos, molecote. Só protege. Só protege. Vai pra cima. Vai pra cima dos caras. Vai, Kraken. Vai, Kraken. Vai, Kraken. Ajeitou. Ficou sem espaço. Tem aproximação. Deu toque. A bola é boa agora, Vini. Rola pro pai. Dominou. De caixa. De caixa. É gol do Real Madrid. Krakenel. Do Real Madrid. Giramos, giramos. Tentamos achar o espaço. E o Vini tocou na boa. Aí só foi dominar e botar lá dentro. É, mas esse time não tá de bobeira, né. Vem o Hertha Berlin ali jogando em casa, jogando na Alemanha. Tiveram a chance de fazer 2x1. Bora, Kraken. Remarcação chegando. Krakenel ajeita. Olha pro lado. O tapa é maneiro. Vamos dar sequência. Agora. Mete esse tapa aqui, meu filho. Ajuda, Vini Júnior. O sape é Canel puxar pro meio. Foi puxado. Brigou. Valeu, hein. Foi nada, hein. Foi falta não. Seguiu o lance. Aí o Kraken. Outra, outra trombada. Ele disputa de novo. Tá mostrando uma vontade absurda. Abriu o espaço. Preparou. Canudo. Palma, o goleiro. Seria o nosso primeiro hat-trick com a camisa do Real Madrid. Só mostrando vontade, né. Perde a bola. Briga por ela. Recupera. Vamos, time. Vamos, time. Sapeca, anel na parada. Hum, caraca. Que domínio esquisito, hein. Mas seguiu o lance. Vai pra cima dos caras. Deu um elástico ali. Olhou pra grande área. Tocou de fora dela. Ih, furou. Escorregou. Escorregou na hora da finalização. Segue 2x0. Tem mais real. O Kraken aparece. É bola ali na direita. Lançamento pode ser maneiro. Tô contigo. Tô contigo. Vai. Nossa. Passou. Bora, bora. Ah, cara. Vamos ter mais um ataque, hein. Tem ainda a chance do hat-trick do craque. Luca Modric. Tocou de ladinho. Bola já vem. Agora o garoto. Ajeitou. Falta nele. Ah, o juiz não deixou cobrar, mano. Dali era meio gol do Krakenel. Mas fim de papo. A gente vence mais uma. E dessa vez não um gol. Mas sim dois. E agora no grupo, ó. Assumimos a liderança. O Brighton e o Famalicão empataram. O Hertha tá em segundo. E adquirimos a habilidade pra disputar agora a posição de meia de ligação. Porém, já estamos preparados aí pro jogo contra o Atlético. Vamos distribuir essa energia aqui, ó. Pra ele ficar monstrão nesses quesitos. Próximo jogo, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um pedido não pra essa. Eu vou falar que não quero nenhuma, nenhuma, só meia de ligação, ó. Pra ver se, de repente, a gente vai ter essa moral de jogar na posição ali. E no caso, cara, de repente eles mudem ali. O Antielote coloca meia atacante. Eu também vou fazer um pedido pra ser uma dessa também. E só lembrando, mano. Enquanto os caras fazem aquela rodinha ali pro jogo. Só lembrando que sim, cara. A gente fez a nossa melhor passagem na Inter quando atuávamos como meia atacante. Muita gente disse isso e vocês estavam certos. Estádio é o do Atlético, hein? O Metropolitano. Vamos meter o cano neles ali. Meter bola na rede. E vamos ganhar. Vai, moleque Nel. Bora pra cima, garoto. Tem passagem ali, ó. Só espera. Adiantou. E o lance é maneiro, é promissor. O craque já fechou. Chegou pra soltar, bico. Dá pro gol. Traz ela pro meio. Vamos com a Mavinga. Bota ali pro pai. Girou, limpou. Caprichou. Ah, pézinho tortinho, hein? Pézinho tortinho. A gente fez tudo certo. E a defesa do Real Madrid saiu errada. O Atlético vem pro ataque. Tem bola lançada. Fecha ali. Oi, 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 oi. Contra-ataque é nosso. Já bota pra correr. Vamos lá, craque. Escapa da marcação. Moleque passou. Pediu, recebeu. Traz ela pro meio. Olha ali. Atropelado. O craque, né? O vantagem. O divisão deu vantagem. Vai, Modric. Encosta, craque. Encosta. Dominamos já com o cara atirando. Aí, abertura na ponta esquerda. O lance é maneiro. O Camavinga. Camavinga mete em marcha. Bota a bola na rede. É do Real Madrid. E aí tem o craque Nel disparando. Oi. Pegou, mas pegou com vontade. Falta no garoto. A gente tirou ali da marcação no momento certo. E o Savic não quis nem Savic dizer. Ele já chegou e quebrou o craque Nel. Vai, Camavinga. Vai, vai. Craque, craque. Ajeita. Protege. Ah, ele tentou dar a lei da vantagem. Depois voltou e marcou a falta. Cartão amarelo. Craque Nel dali também, mano. Dali também, craque Nel. Dali, garoto. Bateu ela pro gol. Gol. Golaço do Real Madrid. Craque Nel. Do Real Madrid. Um golaço. Um golaço. Mais um gol de falta desse monstro. Duas batidas de falta com a camisa do Real. Dois gols. Absurdo, mano. O que eu vou falar de tu, moleque? E o Atlético veio pro ataque. Olha só essa bola nas costas. Defendeu o Courtois. Mas no rebote já era. Os caras vão tentar tomar essa bola aí de qualquer maneira pra buscar ao menos um empate, né? Diante da torcida deles. Mas craque Nel não quer deixar barato. Já meteu um golaço. E agora, velho, vamos ajudar a defesa aqui que a gente foi desarmado. Só manda. Isso, craque. Já domina e toca. Só vai na tabelinha. No um, dois. One, two. One, two. Vai de novo. Crack. Tem marcação chegando. Já esperou o Carvajal passar. O Savic já tem amarelo. E se chegar doidão, vai ser expulso. Ele nem chegou. Vem craque Nel. No esquema. Tentou puxar pro lado que já tinha dois marcadores. Pode acabar essa bagaça. Mais um jogo que a gente vence. Mais um jogo que craque Nel decide. Um golaço, mano. Um golaço de falta, rapaziada. Absurdo que essa fera tá jogando bola parada. Chama ele que ele não perde. E aí, rapaziada. Olha só. Agora, Barcelona e Real Madrid disputando a liderança da La Liga. A gente só tá atrás dos caras no saldo de gols, mas a fase do craque Nel. Oito jogos, sete marcados. Absurdo que esse moleque tá metendo ali. E vamos ver se a gente vai ter uma chance de jogar na nossa posição agora, que a gente quer atuar. Próximo episódio tem muito mais. Esse é o Google's Patch. O mais atualizado e imersivo patch já criado pra PES 2021. Tem promoção rolando. Link na descrição. E nesse link tem uma variedade enorme de patches e option files. Além de jogos também, obviamente, pra galera que não tem ainda os jogos originais. Tamo junto, rapaziada. E até mais.